Miss Venezuela! E agora, crescendo o resultado do indeliz que faz o palco do indeliz, tudo bom? Então, agora, diretamente aqui de Moscou, Nova York, todas as comunidades... Essas notícias! Bonner, globo muito preocupada com seu estado de saúde. Xuxa, detona, pastor e pede pra assistir em filme polêmico. Tem mais, Fábio Assunção, pode ou não pode ficar bonito? Tem gente criando treta. E ainda, Sandy Júnior, quem foi o apresentador que expulsou a dupla de programa. Tem mais, Francisco Coco, galã e muita gente preocupada com ele. E ainda tem Fernanda Gentil, Patrícia Poeta, Fátima Bernardes, Ronaldinho Gaúcho e aquela situação bem complicada. Nego do Borel causando mais uma vez treta. Perla, treta também. E ainda, uma grande perda para o rádio brasileiro. Foi-se um poeta. Então, já sabe, hoje o vídeo tá maravilhoso. Curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho. Mas curte até o final que tá super gostosinho, cheio de treta pra você. E aí, gostou da brincadeira? Olha só, por favor, curte o vídeo. Curte agora, é super importante pra outras pessoas também poderem ver nossas notícias. Mas olha só, a TV Globo tá muito preocupada com o estado de saúde do William Bonner, a saúde mental do apresentador. Como assim? É que a gente, as pessoas normais, nós podemos ou não optar pela quarentena, ficar em casa, em exaulamento social. Já pro William Bonner, a situação é bem complicada. Há meses atrás, o apresentador e sua família sofreram ameaças por e-mail, por telefone, em qualquer lugar que o William Bonner vá, principalmente no Rio de Janeiro. Claro, tem pessoas que vão pedir uma foto, tem pessoas que vão cumprimentá-lo, mas tem sempre alguém pra agredi-lo. Isso mesmo, agredi-lo verbalmente. Muita gente que não gosta das notícias que aparecem no Jornal Nacional, agridem o apresentador e a Globo tá preocupada com isso. A gente pode sair de casa quando quiser, já o William Bonner tá bem complicado, completamente isolado. Será que é esse o Brasil que nós queremos? Sim ou não? Deixa seu comentário, eu quero saber. É um assunto bem polêmico. Já a mesma coisa, um isolamento social forçado tem preocupado os amigos do ator, galã dos anos 70, 80, e por que não galã até hoje, aos 86 anos, Francisco Coco. Como assim? A Globo tá com todas as gravações paradas. Atores como ele, Fernanda Montenegro, Lima Duarte, tem convites e vão voltar à TV, já estão estudando textos. Já o Francisco Coco, que tá separado, sem mulher, mora em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo, tá vivendo sozinho, solteiro. Os três filhos, inclusive uma, mora em Londres, nenhum tá acompanhando ele. E alguns amigos famosos que têm conversado com o ator, têm preocupado porque ele tá cada vez mais triste, cada vez mais isolado, sem previsão pra voltar à TV e muita gente tá preocupada. Alguém de 86 anos, morando sozinho numa casa, recebe alguém apenas para fazer uma faxina, sem perspectiva de voltar à TV, é realmente um tempo bem complicado. E as pessoas dizem que cada dia que passa, o ator tá cada vez mais triste. E aí, muita gente tem pedido a Globo pra que Francisco Coco volte logo às novelas. Eu vou ficar torcendo, afinal, ele é um grande galã da história da nossa TV. E você, o que acha desse assunto? Eu quero saber. É complicado. Outro assunto que bombou nas redes sociais foi o ataque que agora, o bonitão, que sempre foi bonitão, mas agora sarado, Fábio Assunção sofreu. Como assim? Fábio Assunção mudou de vida, deixou de beber, deixou de usar drogas, agora tá malhando, tá com perspectiva pra voltar à TV, e ele foi atacado. Isso mesmo, atacado nas redes sociais por um famoso Kaique Aguiar, que riu, riu da situação top, malhando. Como assim? Muita gente não gostou do comentário do Kaique Aguiar, detonou e levantou um questionamento. Como assim? Muita gente criticou, o Fábio Assunção se tornou até máscara de carnaval, tema de carnaval, muita gente ria, muita gente zombava quando o ator era flagrado em vídeos em supermercado, dando show bêbado, ou em vários lugares do Brasil. Agora ele mudou, agora ele resolveu malhar, agora ele resolveu não beber mais, não fumar mais, mudou de vida. Mesmo assim, tem pessoas que ainda acham motivos para rir do ator. Então, e aí? O que é que você acha? Nosso país, o Brasil, tá complicado sim ou não? O Fábio Assunção resolveu mudar a vida geral. Antes era tretas, agora é malhação, agora é vida saudável. Mesmo assim, tem recebido essas críticas. Você, concorda ou discorda? Esse país tá cada vez mais complicado, sim ou não? A gente fica torcendo pelo Fábio Assunção, que ele cuide da saúde, que ele volte à TV, que essa pandemia vai passar e a gente quer ver essas pessoas brilhando. Vamos para as rapidinhas. Nego do Borel criou treta nas redes sociais. Os seus próprios fãs e seguidores detonaram o cantor após ele fazer uma festinha em casa. Teve Erin Johnson, teve Anitta, mas ele falou que foi só uma reunião. Pode ou não pode? A cantora funkeira, Perla, quase evangélica, sai do funk, volta pro funk, criou outra treta. Como assim? Ela já voltou às academias, mesmo nessa pandemia, e foi lá se maquiar, se embelezar, pras redes sociais. E os fãs detonaram. Fiquem em casa. Isso mesmo. Não gostaram. Ela detonou. Patrícia Poeta, Fernanda Gentil ou Fátima Bernardes? Quem você quer ver no encontro? A Fernanda Gentil desbancou a Patrícia Poeta, tá lá comandando o encontro, enquanto a Fátima Bernardes tá de férias. Mas e aí? Quem você quer ver lá fixo? Fátima ou outra pessoa? Ronaldinho Gaúcho continua lá preso no Paraguai. Já pediu vários recursos, mas continuam. A Justiça Paraguaia quer fazer ele de exemplo. E aí? Pode ou não pode? Tá triste, tá complicado. Chegou a hora de uma das duas grandes polêmicas desse vídeo. Uma é sobre Sandy Júnior expulsos de um programa de TV lá nos anos 90. Como assim? Se você não viu o primeiro vídeo de segunda-feira essa semana aqui no site, deixa eu te contar. Olha, Chororó gravou uma participação no documentário Sandy Júnior, uma história que tá lá no Globoplay e repercutiu muito. Como assim? Ele diz que guarda uma grande mágoa de um apresentador da TV brasileira. Isso porque esse apresentador expulsou a dupla Sandy Júnior do seu programa lá dos anos 1990. A gente até achou que seria Silvio Santos, já que Sandy Júnior só se apresentaram com o dono do baú em 1995. Depois de lá pra cá nunca estiveram mais no SBT. E muita gente quis saber. Será que é o Luciano Hulk? Será que é o Falção? Será que é o Serginho Glosman? O Ratinho? Que Sandy Júnior nunca foram vistos num programa do Ratinho. E aí essa semana apareceu a Margarita. Não foi Gugu, não foi Ratinho, não foi Silvio Santos, foi Marcelo de Nóbrega, o filho do Carlos Alberto de Nóbrega, lá da Praça Nossa, do SBT. O site Natelinho investigou e o próprio Marcelo de Nóbrega confirmou a informação. Ele diz que aconteceu lá pelos anos 1990, a dupla foi convidada para participar de um quadro na Praça Nossa, mas apareceu lá nos estúdios com seguranças e esses seguranças teriam causado um certo tumulto com o elenco da Praça Nossa. Marcelo de Nóbrega, segundo ele, revoltado, expulsou realmente a dupla e expulsou os seguranças. Eles chegaram a brigar as seguranças e o Marcelo de Nóbrega. Ele foi na Record e pediu desculpas aos chororó, disse até que dava cara para bater se o chororó ainda tivesse mágo, tivesse chateado com ele. Não sei se por isso, mas se muita gente prestar atenção, foram poucos os programas do SBT que a dupla Sandy e Júnior apareceu. Eles apareciam muito na Globo e até em outros canais, mas, por exemplo, no programa do Silvio Santos, eles só apareceram em 1995, bem no início da carreira. O Marcelo de Nóbrega sofreu muito esses anos todos e ele diz, ele assume realmente que errou. O chororó, por enquanto, não falou sobre o assunto, a treta, foram as pessoas que criaram os sites de fofoca que queriam saber o que realmente aconteceu. E aí, quem estava certo? A dupla que foi ao programa com segurança ou o apresentador, diretor Marcelo de Nóbrega que expulsou a dupla da Praça Nossa. Quem pode, quem não pode? Comenta aí que eu quero saber. Olha só, Xuxa Meneghel falou sobre um assunto polêmico, aquele filme que ela participou lá nos anos 80. Como assim? É que ela comentou no novo programa do Otaviano Coça, o Otalab, que está fazendo sucesso nas redes sociais. Ela falou sobre amor estranho, amor e a lei, isso mesmo, a lei que não pode bater nas crianças. A própria Xuxa vai falar para você. Então, presta atenção, tira suas conclusões que eu quero saber, mas deixa seu comentário. Você assistiria esse filme polêmico? Sim ou não? Você concorda com o Xuxa? Não pode bater nas crianças? Sim ou não? Olha só que vídeo polêmico. Eu acho que até as piores coisas que eu passei valeram a pena porque eu me lembro de uma coisa que eu vou te falar. Quando a gente estava brigando, a gente viu por quase nove anos da lei Menino Bernardo para sair e eu fui lá em Brasília, estavam todos os políticos lá e um senhor da bancada evangélica chegou e falou assim, e estavam todos, todas as pessoas que estavam lá, estavam, tinham 60 pessoas para votar, já tinham 40 e poucas contra a lei Menino Bernardo. E aí um, esse, esse político da bancada evangélica chegou lá e pegou o microfone e falou assim, como que uma pessoa que fez um filme onde ela fica com uma criança, onde uma pessoa que falou um monte de coisa, disse assim, vem aqui falar sobre educar criança e tal. Aquilo deu um negócio que assim, primeiro que a gente não pode falar, mesmo tendo o microfone ali, você não pode rebater. E eu achei aquilo de uma, de uma grosseria e a única coisa que eu fiz para ele foi assim, e as pessoas todas que estavam em volta se sentiram também muito mal pela agressão que ele fez. É, e aí eles começaram a demonstrar que estavam do meu lado e começaram a votar a favor da lei Menino Bernardo. E a lei Menino Bernardo foi aprovada naquele dia. Eu saí dali pensando assim, meu Deus, tem coisas que eu passo ou passei na minha vida, mesmo sendo, olhando pela janela do lado ruim, ter sido agredida, ter sido desrespeitada por esse senhor, mas valeu a pena, porque saiu a lei Menino Bernardo, onde as crianças iam ser protegidas, e existe essa lei para olharem para elas com mais carinho, mais atenção. Então, o que eu queria te dizer é que tudo está valendo a pena. até os desaforos de algumas pessoas que falam muito sobre esse filme, que eu acho que eu até gostaria de deixar claro aqui, quem não viu, veja o filme, gente, é um filme muito legal, feito pelo Walter Udukuri, e aquilo lá é uma ficção, não é minha biografia e fundo que a gente está vivendo, as pessoas querem me atingir falando sobre o filme, então eu queria deixar claro que isso não me atinge, porque aquilo lá é uma ficção, e eu gosto muito de falar da realidade. Então, de novo, eu fui falar sobre crianças para não apanharem, que agora há pouco tempo, o ministro da educação foi falar sobre isso, e de novo eles falaram sobre o filme, então, por favor, falem quantas vezes vocês quiserem, vejam o filme quantas vezes vocês quiserem, mas não esqueçam que aquilo é ficção, e a verdade é o seguinte, não pode bater em criança, bater em criança é crime, é contra a lei do Menino Bernardo. A inglesa, um dia da mentira, costuma ser conhecido como April Fools Presente, olha aí, tem que fazer biquinho. Infelizmente, sexta-feira é dia de chorar, um dos maiores nomes do rádio brasileiro, José Paulo de Andrade morreu por coronavírus aos 78 anos. Pode imaginar o cenário que você quiser, a figura do seu apresentador, do jeito que você quiser, loiro, moreno, alto, baixo, magro, gordo. Muitos paulistas e ouvintes da rádio Bandeirantes, claro, lembram do puro do rato. uma voz que muitas vezes engana, as pessoas pensam que eu sou bem mais jovem do que sou, né? Você imagina uma pessoa de idade falando assim, né? E eu não falo assim, e, 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 e. A gente então fica torcendo para que Deus receba José Paulo de Andrade, super radialista, muita gente vai ficar com saudade dele, principalmente os ouvintes da rádio Bandeirantes. E aí, gostou do vídeo? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha, todo dia tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Segue a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, arroba bloco social, aquele beijão. Todo dia tem um encontro marcado. Tchau, tchau!